Música Não, fica meio louco, mano Música 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 e essa aí é uma Porsche que eu teria fácil né e na hora que bagulho louco mano e não bagulho é da hora ó é um carro de corrida para dar um rolê na rua né o caramba você viu o reloginho ali ó o cronômetro ali ó e aí ó e bagulho louco hein mano porra mano a nossa pedaleira do bagulho é o que da hora e as rodinhas tipo fosquinha ainda né mano bagulho é a porta não eu vi mano eu abri a outra ali ó os bagulho do do cinto de segurança olha lá a roda está na 14 E aí o que louco irmão é muito louco né mano e parece fininho para caramba é maravilhão da hora né é a hora da hora da hora é a outra coisa linda mano é o que é o nome no três eu pari mas o que eu morrido guardei e eu comprei se gostou do novo o que é o que é o que é o que é o meu e aí Ah, aqui é a raizão, hein, mano? Esse detalhe do tronômetro da pote Um pequeno detalhinho aí do que? O perigo Esse aí é meu pai, ele era piloto Olha só Que da hora, hein, papo? Olha só Só tem Presidente aqui agora, caralho Abre aí, me tira a pote aí Só tem Presidente Deixa eu botar o carro no sol pra ele tomar sol É, o ponto do postinho aqui tá chique, hein Aqui, vamos ver essa fiqueta agora, aqui, vai, vamos lá, vamos lá Olha os bancos, galera Puta, mano, só falta isso também, hein, mano Caralho, né? O Chelsea não quer que arrume E esse volante é pra botar aí, né? Não, o volante eu quero botar no meu TS Preto 8.2 Ah, tá Esse volante é da hora também, pô É, não, é aquele todo original, cara Outra, eu preciso de um baratinho desse aqui, hein É maneirinho, não é? É Só botei o bambuzinho, sabe? E o negócio de flor que a minha filha queria Que aí? Que da hora Manual Manual, nota fiscal, tudo O motor dele é original, tudo Caramba Mas você comprou faz quanto tempo? 17 anos Ah E essa cor que é rara, né? O cinza-prata, que é a cor da roda Acabou que o Volkswagen comprou uma quantidade errada de tinta E quem faz tanta tinta assim? Pintou uns carros O meu foi um deles Será que é verdade mesmo? Foi que o Paris encontrou É mesmo? Da hora, hein, mano E é Meliduc ainda? Meliduc, sim Seis volts e tudo? Não 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 E é o que 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 é